Já vivi por te amar, pra te amar já vivi Hoje eu chego a bajumar desse amor que senti Não consigo encontrar a paixão de tu Alguém santuar, porque o vento amou Eu de antes cantava ao braço do amor O pé que amava, gostava, gostava do meu amor Mais tarde, o meu colorecho, pra sempre esqueci E agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto Este ideal, ideal, esta dor que faz dolor Foi mal, faz mal, quando o amor quer é dolor Diz que dói, já não dói E a fé foi-se a fé O pé que isto foi, é que o amor é como é Eu de antes cantava ao braço do amor O pé que amava, gostava, gostava do teu amor Mais tarde, o teu gosto, pra sempre esqueci E agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto Não gosto, não gosto, não gosto Mais tarde, o teu gosto, já sempre esqueci E agora não gosto, não gosto, não gosto Fiqueira Mas há tão para este amor que eu fecho-te bem ao redor, nas praias do coração. Mas há tão para este amor que eu fecho-te bem ao redor, nas praias do coração. E as mãos sobre teu corpo, no instante do sonhar. Mas há tão para este amor que eu fecho-te bem ao redor, nas praias do coração. Mas há tão para este amor que eu fecho-te bem ao redor, nas praias do coração. Se eu tomar uma encarinha, amanhã é uma durinha que se lembrou de ficar. Se eu tomar uma encarinha... ...